Para a gente poder compreender mais um pouco com relação à instalação dessas belezinhas aí, a instalação das microcentrais hidrelétricas, para a gente ver se vale a pena mesmo comprar uma microcentral hidrelétrica, quais são as dores de cabeça que nós vamos ter, quais serão os problemas, o que vai acontecer com a instalação dessas tecnologias. Pessoal, de forma geral, olha só que interessante. As microcentrais hidrelétricas, nós devemos observar esses três itens, a compra do equipamento, a aquisição da microcentral hidrelétrica, a parte das adequações hidráulicas e a parte das adequações elétricas. Então vamos lá. Adequações hidráulicas têm a ver com a chegada da água até o equipamento. Se vocês observarem aqui nessa foto, nós estamos vendo que vem um tubo aqui, eu divido em dois e a água está entrando aqui na máquina por aqui. Ela entra por aqui, aqui está a bomba com o rotor aqui debaixo e aqui está girando, a água está batendo no rotor e está girando o rotor. E ela sai, pessoal, olha aqui atrás, olha aqui embaixo. Essa tubulação, são duas tubulações de sempre nesse caso aqui, que vai permitir que essa água saia daqui e vá embora. Então a parte hidráulica tem a ver com a tubulação, que vai sair lá de cima do local de captação, vai descer acompanhando o curso d'água até chegar na microcentral hidrelétrica. E depois da saída da microcentral hidrelétrica até o retorno para o curso d'água. Essa é a parte hidráulica. E a parte elétrica? A parte elétrica é plugar a microcentral hidrelétrica na rede do cliente para que a geração de energia que ocorra seja injetada na rede do cliente. Então, olha só, em termos de investimento, para vocês terem essa noção e passar isso aí para os seus clientes, se nós estamos falando que a solução completa envolve o equipamento, a parte hidráulica, as adequações hidráulicas e as adequações elétricas, o equipamento em si, a microcentral hidrelétrica em si, ela vai custar em torno de 75% do investimento total. A parte hidráulica, que é a parte das tubulações, vai custar em torno de 15% do investimento total. E a parte elétrica vai ficar com o restante, que são os 10% do investimento que falta. Só que isso depende, tá pessoal? Por isso que é estimado. Por quê? Porque tem cliente que o custo d'água é fácil de fazer a tubulação até a chegada da microcentral elétrica. Então, a parte hidráulica vai ficar muito mais simples. Tem cliente que a parte hidráulica é mais complicada, porque o bordo, o rio ou qualquer tipo de custo d'água tem um percurso muito complexo. E isso vai envolver maiores gastos na parte hidráulica. Hidráulica. Tem cliente que não tem nem rede elétrica. Então, a parte elétrica dos clientes, por exemplo, off-grid, é a parte da bateria. Então, a gente tem que comprar um banco de bateria. E aí, isso pode variar um pouco no custo. Mas o interessante é vocês terem noção desse investimento, noção de como é fragmentado esse investimento. Para mais uma vez, vocês não vão instalar essas microcentrais elétrica. Vocês vão fazer a venda, vocês podem fazer a venda dessas microcentrais elétrica. Vocês também podem instalar, né, pessoal? Não tem problema. Desde que vocês sejam na área, né? Agora, se vocês não forem na área, não podem instalar. Mas vocês podem fazer a venda dessas soluções. A instalação, nós vamos ver como vai ser feito. Mas sempre nós vamos estar respaldados por boas empresas. Para essas empresas, esses engenheiros especializados que vão fazer o projeto dessas soluções para que o nosso cliente consiga realmente adquirir essa solução sem nenhum tipo de dor de cabeça. E aí, você pode fazer a mesma coisa. Compreender quais são os interesses dos seus clientes. Compreender quais são as características do custo hídrico do seu cliente. Colocar essas informações na plataforma da Ucrinergia e aí a gente conseguir trazer a melhor solução do mercado. Bacana? Beleza? Então, para a gente ter uma noção, né? A gente pode considerar aí que a divisão dos investimentos para um cliente instalar uma microcentral de elétrica pode ser dividida dessa forma. O maior investimento é com a compra da tecnologia, depois a parte hidráulica e, por fim, a parte elétrica. Essas tecnologias, pessoal, elas são blue player. Então, a saída dessa tecnologia é fácil. É só realmente fazer uma conexão com a rede elétrica do cliente. E é mais simples do que o sistema fotovoltaico, porque o sistema fotovoltaico, que a gente já viu isso, a gente sabe disso, tem inversores com potência maior, né? Porque ele produz energia em um prazo, em um tempo menor ao longo do dia. A microcentral de elétrica vai ter uma produção 24 horas por dia. E aí, isso exige inversores, quando tem o caso de inversor menor. E aí, as adequações elétricas são adequações simples. Está aí, mas uma vantagem, né? A microcentral de elétrica permite a produção de energia 24 horas por dia, 365 dias por ano. E isso é muito bom, porque aí o cliente não vai ficar sem energia dia nenhum, tá? E aí, as adequações elétricas são adequadas. E aí, as adequações elétricas são adequadas.